Mais crédito e menos inadimplência. O Banco Central divulgou hoje que o volume de crédito aumentou mais de 16% em 2012. E o brasileiro está mais em dia com as contas. Nas grandes cidades, as ofertas de crédito estão por toda parte. Para financiar a viagem dos sonhos, a casa de praia ou o automóvel da família. Promessas de crédito descomplicado, rápido, para pagar em dezenas de prestações. Tantas facilidades conquistaram seu Vasco. Esse vendedor de marmitas não pensou duas vezes. Financiou um carro novinho. Hoje, o veículo serve como ponto de venda em um centro comercial de Brasília. Para bancar as 48 prestações mensais de 630 reais, seu Vasco já fez o cálculo. Eu pretendo ficar o tempo que for necessário, que tiver uma freguesia boa. E tem que vender pelo menos 50, 60 por dia para poder conseguir pagar as marmitas. O dinheiro na praça aumentou. Emprestado pelos bancos a pessoas físicas e jurídicas. O Banco Central divulgou nesta quarta-feira que o volume de crédito cresceu 16,4% em 2012. O crédito cresceu em modalidades que a gente chama de modalidades mais seguras, que tem inadimplência mais baixa, como é o caso do crédito imobiliário, crédito consignado. Isso, inclusive, favoreceu uma estabilização e até redução da própria inadimplência. Mesmo com aumento de crédito no mercado brasileiro, o relatório de estabilidade financeira do Banco Central mostra que no segundo semestre de 2012, a taxa de inadimplência caiu para 5,6%. Nos seis meses anteriores, esse índice foi de 5,9%. Caiu porque reduziu-se os juros, com isso você reduz o custo do crédito e também porque as safras de crédito mais recentes estão com qualidade superior àquelas que apresentaram uma inadimplência maior. O relatório também apontou queda no comprometimento da renda das famílias com o pagamento de dívidas e de juros destas dívidas. Em dezembro passado, 21,9% da renda foram para pagar dívidas. Em junho de 2012, esse percentual chegava a 22,9%. Alívio para quem tirou as contas do vermelho e tem conseguido fechar o mês sem dívidas. Seja aliviado, né? Mais livre, né? Para poder comprar mais e não ficar tão sufocado no fim do mês, né? É controlando a despesa, entendeu? Para não ter que fazer dívida, porque a pessoa com dívida não dorme tranquila. É um estresse a menos, né? Para quem deve, fica estressado, né? E quem não deve, pelo menos esse estresse é a menos. A vida já é toda estressada, né? E quem deve é pior ainda. E quem deve, fica estressada, né?